Bom, esta obra, Summer Day Dreaming, de Fantasia de Verão, surge no contexto do Prémio da Acosta, portanto, foi uma obra com que eu concorri ao Prémio da Acosta em 2000, o Prémio de Pintura da Acosta, em 2016. Na altura, e de resto, agora também, porque é uma questão que tem atravessado o meu trabalho, mas, portanto, como é uma questão permanente, estava a pensar nesta dualidade que o meu trabalho tem entre aquilo que é, portanto, uma referenciação em formas identificáveis no real e aquilo que é, portanto, um pensamento sobre a integração dessas formas no espaço e num contexto criado também por outras formas, em que o objeto pictórico surge como um objeto no espaço mais do que como uma película em si que se abre para dentro de si própria. Portanto, ela é, de facto, essa película que se abre para dentro de si própria, mas, paralelamente, é também um objeto em interação com outros objetos e em interação com o espaço em que está inserido. E esta questão que tem atravessado o meu trabalho acabou por colidir com um aspecto muito, enfim, muito elementar, mas que eu achei curioso e é que acabei por dar importância. É que, de facto, dentro deste pensamento da pintura, não só como película, mas também como objeto no espaço, há questões que ela envolve que são necessariamente de natureza de um pensamento abstrato e, portanto, se quisermos, num pensamento de abstração enquanto divertido de estética e não enquanto, enfim, movimento, obviamente, e há outras questões quando se fala em referenciação, enfim, em formas reconhecíveis, há outras questões que têm a ver, de facto, com a figuração. E isto acabou por colidir no próprio regulamento do prémio da Costa em que bifurca o prémio em figuração e abstração. Para mim, na minha cabeça, faria sentido, enfim, há várias décadas atrás, pensando em termos de movimentos artísticos e nunca num contexto em que nós estamos a viver. Então, achei engraçado pegar, de facto, nesta, assumir isso, assumir que o meu trabalho lida com essas duas vertentes, as sobrepõe e concorrer ao prémio da Costa como um objeto que fizesse, portanto, que objetivasse esta sobreposição e explicá-la em texto. Pronto. Concorrendo com o mesmo objeto aos dois prémios, aos dois supostos prémios. E foi isso que fiz, e, portanto, este objeto surge muito especificamente neste contexto. Agora, surge também, obviamente, num fio condutor do meu trabalho que lida com estas questões. Pronto. Como é que elas... Não sei se quero fazer mais uma pergunta ou se continuem. Bom, ok. Como é que elas se articulam aqui neste Summer Day Dreaming, em específico? Há aqui duas leituras que são feitas. Em primeiro lugar, as páginas, enfim, em que é reconhecível um espaço interior, uma representação de um espaço interior, aludem apenas, por sugestão, uma abertura, que será o reflexo do que conseguimos identificar como uma janela. Elas não têm exatamente o mesmo nível de definição quando nós nos aproximamos e nos afastamos. Portanto, quando nos aproximamos temos, de facto, mais tendência para pensar nas formas, como formas, independentemente de uma, enfim, de uma referenciação identificável, e quando nos afastamos nós acabamos por, relacionando-as com as outras, conseguir, enfim, evocar qualquer tipo de coisa reconhecível de figuração. E, portanto, ele joga com esta ambiguidade entre o afastamento e a aproximação, também nesta relação entre o que é identificável como figuração e o que, enfim, poderia ser pensado no mínimo da apresentação. Mas, mais do que isso, eles são, de facto, retângulos no espaço ou numa parede. E, portanto, enquanto retângulos numa parede, são também formas fechadas na parede. Em relação... Formas fechadas na parede, que, quando elas se relacionam umas com as outras, acaba por abrir cada uma, não é? Nesta relação, quer à outra, portanto, àquilo que é diferente de si, ao outro, não é? Àquilo que... à diferença, mas também ao próprio, enfim, ao observador, às próprias pessoas que se relacionam com os objetos e que acabam por abri-los ainda para um outro plano. Portanto, há esta relação entre aquilo que é um espaço que nós adivinhamos como um espaço fechado e aquilo que é um espaço que adivinhamos como um espaço exterior no outro objeto. E entre esta relação entre o interior e o exterior é que as coisas, de facto, acabam por ganhar algum tipo de possibilidade de desenvolvimento para outros planos e para outros universos e também em termos de desenvolvimento da significação. Porquê o título? Refiro-me também a isto. Porquê o título? Porquê o título? Esta espécie de fantasia, não é? Uma fantasia... Uma fantasia acordada, não é? De verão. Foi feito no verão. Este objeto, de facto, foi, enfim, executado no verão. E esta ideia de fantasia, este sonhar acordado, não é? Porque nós estamos acordados, estamos, de facto, no contexto real em que vivemos. Estamos, ao mesmo tempo, a fantasiar, não é? A ampliar este contexto para uma série de possibilidades. E quando pensamos neste espaço, que é um espaço fechado, que se abre ao outro, que é, enfim, a possibilidade de diferenciação e de prolongamento para outras realidades, achei que esta ideia de fantasia seria adequada enquanto título para induzir este tipo de conhecimento. Agora, é evidente que este discurso que nós produzimos sobre as coisas é um discurso que, muitas vezes, até é construído à posteriori, não é? Porque a primeira relação que nós temos com este tipo de objetos é, essencialmente, uma relação sensorial, muitas vezes emotiva. E há uma tentativa de racionalização que nos leva a construir estes discursos que construímos sobre as coisas. E nesta relação mais sensorial e emotiva, há, de facto, uma dimensão quase obsessiva no espaço fechado, por contraponto com aquela, enfim, espontaneidade e maior fluidez do espaço que é aberto. E é neste confronto entre a coisa e o outro, não é? E aquilo que não é, que ela não é, que acaba por, também, sobrelevar as qualidades de cada um e esta nossa relação mais subjetiva e quase emotiva com as coisas, com os objetos. E aí